O que é o Sorteio da Carta? 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 O Sorteio da Carta? O que é o Sorteio da Carta? 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 foi ela, porque quando ela esteve lá e a gente esteve lá em Recife, a gente ficou na memória que a Ana foi uma das sorteadas do Espírito Santo, a única do Espírito Santo lá, né, e aí por isso a gente lembrou de fazer aí um agrado e trazer essa lembrança aí para os participantes. Então mais uma vez agradecemos a Ana, que daqui a pouco vai estar aqui entregando as cartas de vitória para os representantes, ok? Mais uma vez agradecemos a Ana. Próximo, Rodrigo. Roberto Alas Silviana Roberto, dou-lhe uma Roberto Alas Silviana, dou-lhe duas Dou-lhe três Próximo Quem está lá em cima agora vai pedir para gritar, para parar Só tem um lá em cima, então Osânia Cléia de Souza Dou-lhe uma Dou-lhe duas Dou-lhe três Próximo Fernando Luzia França Tá aí o Fernando, uma salva de palma ao Fernando A Alvalé agora vai entregar então ao Fernando Enquanto o Fernando recebe, tira a foto Pedimos ao Rodrigo aí uma pausa rápida para entregar agora o recente, os 50% das panelas que ainda estão aqui E aí identificada Verifique-se E aí Obrigado.